A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara. O proponente foi o vereador professor Wambert, do Partido Republicano da Ordem Social. O diploma alusivo foi entregue ao presidente do Judiciário. Advogado, pesquisador e professor de filosofia do direito, o vereador ressaltou a importância de valorizar o Judiciário Gaúcho. Para que a sociedade porto-aleguense Gaúcho saiba, com a vacância ou teste de 200 cargos de juízes e 2.300 servidores que permanecem abertos. Então aqui vai a homenagem da casa do povo de Porto Alegre, servidores da justiça e aos magistrados, e como titãs carregam o mundo pelas costas. Destacando os índices de eficiência alcançados pelo TJ ao longo dos últimos 11 anos, o vereador também citou avanços recentes, como a implantação do processo eletrônico, a transmissão de júri por TV e internet e procedimentos de transparência. Rio Grande do Sul se orgulha muito do tribunal de vanguarda que ele tem, campeão no ranking de produtividade do CNJ. E de todos os tribunais de grande porte do Brasil, o único que tem 100% de aproveitamento, levando em consideração a baixa estrutura. Nós temos ali vagos 200 cargos de juízes e mais de 2.800 cargos de servidores que estão em aberto. Os servidores estão sobrecarregados, são titãs levando o mundo nas costas, e igualmente os magistrados. Então, o tribunal que tem esse desempenho diante dessas circunstâncias merece nosso reconhecimento e a nossa homenagem. Ele também alertou que a lei de abuso de autoridade representa uma ameaça para a atividade jurisdicional. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil para a democracia, que é a criminalização da atividade judicial. Estão tentando trocar as vendas da deusa da justiça e transformar numa mordaça, tirar a espada e a balança de sua mão e colocar nelas algemas, na medida em que se tenta criminalizar a atividade judicial. Quer dizer, um levante contra a atividade jurisdicional, que só atende e só defende os interesses da corrupção, do crime organizado. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Eduardo Zitlou Duro, agradeceu a homenagem ressaltando os resultados obtidos no ranking de produtividade do CNJ. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sente-se muito homenageado com o ato da Câmara de Vereadores nesse dia e fica sensibilizado e agradece. É uma longa trajetória. São 145 anos de um tribunal reconhecido nacionalmente como sendo eficiente, produtivo e nos últimos 11 anos premiado pelo CNJ como o mais produtivo e mais eficiente dos tribunais de grande porte. Tenta sempre fazer o melhor trabalho possível com os recursos que temos, o menor custo possível para prestar trabalho à população. Participaram do ato o juiz Amadeu Butelli, os desembargadores José Francisco Mech e Vera Lúcia Deboni, além dos vice-presidentes do TJ, os desembargadores Maria Isabel de Azevedo Souza e Túlio Oliveira Martins e a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Denise Oliveira César.